Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa sala Bitcoin e Outcoins Projeção Ficube. Chamo a aula hoje dia 13 de junho, uma quinta-feira, dá uma olhada aqui no Bitcoin. Bem, não tô conseguindo aqui participar hoje ao vivo, né? Tive uma emergência aqui de última hora, pessoal, tive que resgatar aqui o meu cachorro que engoliu um cadarço, né? E eu tive que levar aqui numa emergência aqui veterinária pra retirar com uma endoscopia, né? Então, o cachorro aprontou aqui, enfim, com medo desse negócio enroscar ali e não sair, né? Então, a gente preferiu levar no médico ali pra não ter qualquer complicação depois. Mas enfim, consegui chegar aqui agora e eu vou gravar aqui uma análise, né? Só pra gente não ficar sem saber ali o que tá acontecendo no Bitcoin, né? Que hoje foi um dia mais pesado, né? Um dia mais amargo ali, mercado tá ameaçando ainda essa região de 67 mil, né? Ontem ele teve uma reação mais positiva, hoje já começa a apontar pra baixo novamente. A minha leitura permanece a mesma, tá? O 67 mil segue sendo uma região de suporte. Então, se você me perguntar, ainda gosto da compra aí? E se ele segurar, eu entendo que ele forma um pivôzinho ali e o stop não tá caro, né? O stop tem que ser abaixo dos fundos anteriores. Volto a repetir, tá? Não dá pra saber o que o preço vai fazer, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que o preço vai segurar por aqui e vai subir. O que eu estou dizendo é que é uma região que eu considero como suporte e eu gosto da compra, tá? E aí, se ele segura daqui, a ideia é voltar pra testar top e quem sabe dar continuidade na movimentação de alta. Só que também eu tenho considerado, né, a possibilidade de falhar nessa região e voltar pros 60 mil. E aí, eu tenho chamado a atenção, ó, pessoal, pra quem comprou aqui e tá com a mão mais pesada, perdeu essa região, talvez pensar em sair da operação, zero operação, né? Aceito o stop, enfim, faz parte, tá? Pra quem faz trade, faz parte o stop. Não dá pra ver o stop como uma coisa ruim, né? Pelo contrário, o stop é algo que nós utilizamos pra cortar algo que está dando errado, né? Melhor do que você deixar ele cair 30%, 40% e não fazer nada, tá? Então, stopar faz parte. Sei que é difícil porque é um mercado volátil, então a gente toma ali um stop de 15%, sei lá, 15%, 20%, né? Dependendo da cripto e realmente é algo que é bem desagradável, mas acaba se fazendo parte ali do mercado, tá? Um ponto importante é o seguinte, né? Eu chamei a atenção que é uma região que eu gosto de suporte, só que tem que tomar cuidado com o tamanho de posição, né? Inclusive, chamei a atenção que eu retomei algumas posições, só que assim, eu tô indo bem leve e tal, não tô pesado, não entrei 100% do que eu tenho disponível, por exemplo, pra comprar altcoins, comprar ali até o próprio Bitcoin, Ethereum, enfim, né? Pra entrar no mercado de criptoativos, porque ainda considera a possibilidade de falhar. Se não falhar, aí começa realmente a dar um sinal ali mais claro de que vai tentar mais uma vez pra cima e a gente pensa em completar a posição, quem sabe pegar mais uma pernada de alta, tá? Então, só ficar atento com relação a isso, né? Porque muitas vezes ele tá aqui e aí muitas pessoas acabam enchendo a mão nessa região e se o preço cai, fica meio complicado, né? Então, sua gestão de risco talvez não esteja tão interessante. É um ponto de compra? Sim, mas assim, a gente já viu que ele já testou duas vezes aquela região de 72 mil e não rompeu. Se ele perder aqui os 66, 67, que ele tá testando agora, é 60 mil próximo ao alvo, tá? Então, muito cuidado se perder aqui, tá? Então, ainda gosto da compra, sigo a mesma leitura que eu tenho falado nos últimos dias, mas o mercado não tá indo, tá? Hoje foi um dia um pouco mais estressado, né? Tivemos aí altcoins sofrendo um pouquinho mais, mas se amanhã ele já aponta pra cima, já muda tudo de novo, né? Já começa a ficar interessante de novo pra compra. Então, eu só mudo de ideia, só passo a não pensar mais na compra por enquanto, tá? Porque chegando aqui nos 60 mil, eu vejo que é um ponto ainda pra pensar na compra também. Eu mudo de ideia, assim, com relação a comprar aqui nesta região, se ele perder e ficar abaixo, tá? Ou seja, se ele começar a fechar abaixo dessa região que ele tem deixado o pavio, né? Então, se eu pegar aqui a região de pavio que ele tem deixado, seria ali próximo dos 66 mil, né? A gente tem falado 67 porque tem esse topinho aqui, mas ele deixou um pavio ali uns 66 mil. Se ele começa a fechar abaixo de 66 mil, cuidado, porque ele tende, sim, a continuar na queda e aí o próximo alvo vai ser ali a região dos 60, tá? Então, Bitcoin segue na mesma, testando a nossa marcação ali em verde, já tá aqui há alguns dias, né? Desde o dia 20 de maio, tá andando de lado. Vamos ver se ele toma uma decisão aí nos próximos dias. Ou se ele já vem pra perder essa região e buscar os 60 mil novamente, que aí a gente olha de novo lá. Ou se ele já segura por aqui e volta pra testar os 72 mil com possibilidade de romper e, quem sabe, retomar sua movimentação de alta, tá? Gráfico de Ethereum. Mesma situação, né? Ele deu uma pernada de alta, veio corrigindo. Também é um candidato ali que eu até comprei um pouco mais, né? Eu tinha uma posição de Ethereum lá na competição que eu estou participando da Fox Beach, acabei entrando um pouquinho mais nesta região, né? Hoje ele tá um pouquinho mais estressado, mas ainda tá num ponto que eu entendo que se ele aponta pra cima, ele pode formar um pivôzinho aqui, voltar pra testar novamente essa região dos 4 mil, quem sabe ali iniciar mais uma pernada de alta, né? Deixa eu até fazer o seguinte aqui, pegar uma retração só dessa pernadinha aqui pra ver onde que ele tá. Ele já tá nos 50%, então assim, é uma região que eu acho interessante, tá? Só que tem um detalhe, né? Eu tenho chamado a atenção que se por um acaso Ethereum não segura por aqui, ele tá testando esse paviozinho, inclusive, ele pode voltar pra região dos 3.250, 3.300 e testar essa região que ele rompeu, né? Ele ficou andando de lado, rompeu com essa movimentação de alta, então ele pode acabar voltando pra testar novamente este ponto. Ali também é um ponto de compra, tá? Então assim, ah, tô comprado em Ethereum, não tô com a minha posição completa, sei lá, entrou ali parcial por enquanto, né? Até porque a gente não tem certeza se ele vai segurar por aqui ou ainda cai um pouquinho mais. Se por um acaso ele continua na queda, aí a gente fica de olho aqui nos 3.300 e completa a posição tentando pegar mais uma pernada de alta. Entrou 100% aqui, poxa, tá um pouco mais pesado? Toma cuidado, toma cuidado, tá? Toma cuidado, não dá pra saber se ele vai segurar por aqui. Eu gosto, mas também a gente não tem como saber o que o preço vai fazer aí nos próximos dias, né? É muito difícil acertar ali o candle seguinte, né? Começa a operar, o mestre Boa até chama de operar no bisturi. Muito difícil, né? E pra quem opera tentando pegar movimento na mosca ali, tem que tomar cuidado porque, principalmente entrando um pouco mais pesado, um pouco mais alavancado, porque isso aí pode acabar machucando aí a longo prazo. O ideal é sempre ter uma gestão de risco, né? Observar os pontos que chamam a atenção. E se você tá num primeiro ponto, mas entende que ainda pode cair um pouquinho mais, talvez uma entrada parcial seja o mais interessante, tá? Então, eu gosto de Ethereum aqui, mas vejo possibilidade ainda de mais uma correção. E ainda continuo gostando, tá? Ainda continuo gostando e acredito que Ethereum faça algo parecido com isso, tá ok? Então, sigo com uma leitura de Ethereum pra cima. Tá um pouquinho mais estressado no dia de hoje, mas vamos acompanhar os próximos dias pra ver se ele consegue retomar sua movimentação de alta. E aí, voltar lá pra testar novamente a faixa dos 4.000. Tem ali os 4.100, 4.090, que é esse topinho que ele deixou em março. E aí, rompendo esses 4.100, minha leitura aqui de que Ethereum tem como alvo testar a região dos 4.900, que são as máximas históricas, né? 4.800, 4.900 são as máximas históricas de Ethereum, tá? Então, ainda sigo com uma leitura de compra ali pra Ethereum. Só vamos acompanhar se ele segura por aqui ou se ele ainda volta um pouquinho mais ali, próximo dos 3.300, que forma o pivôzinho ali pra gente, tá ok? Dá uma olhada aqui no gráfico do S&P 500. Bem, S&P 500 pra cima, né? Mercado americano ali bem forte. Hoje, mais um dado positivo de inflação, né? Então, o mercado ainda ficou no positivo. Tava um pouco mais estressado, mais cedo, mas acabou dando uma reagida ali, né? Próximo do final do dia ali, né? Então, ainda conseguiu fechar 0.23 positivo. Tá numa região de topo histórico, né? Então, correções aí no S&P 500, ainda vejo como oportunidades de compra, tá? Marquei aqui a região dos 3.000... 5.000, desculpa, 5.340. Se voltar pra lá, a ideia é formar pivôzinho e mandar pra cima novamente. Vamos ver se acontece dessa forma aí com o S&P 500, pessoal. Vamos dar aneta também no DXY, o índice do dólar, pra gente ver o que tá acontecendo ali no DXY. Bem, DXY, bem volátil, né? Pra falar a verdade, né? Então, ele foi lá testar a região dos 105 e 100, aí sentiu ontem, né? Com o... O CPI, né? O dado de inflação ali ao consumidor dos Estados Unidos. Depois veio o FON, que ele entregou parte do movimento de queda. Agora tá ali num dia mais positivo, tá? Inclusive, uma movimentação forte ali. Mas assim, o DXY, bem lateral, né? Inclusive, dá pra ver aqui que ele meio que tá fazendo aqui um padrãozinho de alargamento, né? Vamos dizer dessa forma aqui, pegando aqui esses topinhos anteriores, esses fundinhos anteriores. Então, vamos ver. Vamos ver. Se ele segurar por aqui, a ideia é voltar pra testar novamente o S&P 104. Se por um acaso ele passar direto, aí vem aqui pro 105 e 600, podendo até mesmo voltar lá pro 106 e 500, tá? Então, ponto importante aí pra gente acompanhar no DXY, vamos ver se ele já bate cabeça por aqui, e volta mais uma vez pro testar o 104, 200, 103 aqui, 104, né? E aí se perder retomando pra baixo, tá? Então, DXY no lateral, deu uma travada ali, ameaçando ir pra cima, tá? Pela movimentação que ele desenhou no dia de hoje, né? Ontem ficou interessante pra baixo, hoje já meio que dá uma distorcida ali na movimentação de ontem, tá? Então, vamos acompanhar pra ver o que esse DXY faz, mas por enquanto é difícil afirmar ali qual que vai ser o direcional, tá? Eu vejo que ele pode bater cabeça e ainda voltar pra testar o 104. Se passar direto, aí fica bem esquisito, e a gente tem que acompanhar como que o mercado vai reagir, né? O mercado de cripto vai reagir com esse dólar aí mais forte, se ele romper essa região aí do 105, 106, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo pra todos uma excelente noite, bom descanso. Amanhã temos nossa sala às 18 horas, e a gente observa ali, dá uma olhada pra ver o que o mercado fez, tá ok? Então desejo a todos um bom descanso, e até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.